Olá, sejam todos bem-vindos a dessa primeira aula do curso Violão Espírita do Grupo Espírita Ceareiros do Bem. Hoje iremos iniciar o cadastro dos alunos que estão participando do curso e na descrição dessa aula tem um link que você pode acessar e fazer o cadastro. Para todos os alunos que fizeram o cadastro do curso irão receber no seu e-mail a primeira postura do curso com as 20 primeiras aulas em pdf. Então o material já está completamente pronto das 20 primeiras aulas e os alunos que realizaram esse cadastro irão receber, ok? Então nos ajudem a divulgar o curso e vamos lá para a nossa próxima aula. Hoje vamos aprender a música Quanta Luz, de Sinira Pinto, uma das músicas mais conhecidas de todo o movimento espírita aqui no Brasil. Vamos tocar essa música no tom de sol maior com os acordes de acorde de sol maior, dedo 1 na 5ª corda, 2ª casa, dedo 2 na 6ª corda, 3ª casa e o dedo 3 na 1ª corda, também na 3ª casa, polegada 6ª para baixo. Acorde de Lá menor, dedo 1 na 2ª corda, 1ª casa, dedo 3 na 4ª corda, 2ª casa, dedo 3 na 3ª corda, também na 2ª casa e o polegada da 5ª corda para baixo. Acorde de Dó maior, dedo 1 na 2ª corda, 2ª casa e o dedo 3 na 2ª corda, também na 2ª casa e o polegada da 4ª para baixo. Acorde de Dó maior, dedo 1 na 2ª corda, 1ª casa, dedo 2 na 4ª corda, na 2ª casa, dedo 3 na 5ª corda, na 3ª casa e o polegada da 5ª para baixo. Acorde de Dó menor, dedo 2 na 5ª corda, 2ª casa, dedo 3 na 4ª corda, também na 2ª casa e o polegada da 6ª corda para baixo. É o Mi maior, sem o dedo 1. Acorde de G7, dedo 1, 1ª corda, 1ª casa, dedo 2 na 5ª corda, 2ª casa e o dedo 3 na 6ª corda, 3ª casa, polegada da 6ª para baixo. Vamos tocar a música no ritmo de balada. Nós vamos tocar o polegar na 6ª corda, o indicador na 3ª, o M na 2ª, o A na 1ª, vou voltar para a 2ª corda e vou voltar para a 3ª. Então eu vou e volto, vai ficar assim ó, P, I, M, A, M, I, P, I, M, A, M, I. Então vamos tocar a música agora, Quanta Luz no Ritmo Balada Dedilhado. Quanta luz, nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim, em prece, como a alma cresce, aos olhos de Jesus. Sol com sétima. Quanta luz, pois em oração, a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz, descendo sobre nós. Então esse é o ritmo balada, é a forma mais simples de tocar essa música, o ritmo vai e o ritmo volta. Todos os ritmos existem várias variações, então existem outras variações de dedilhado para essa música e existem também outras batidas, né, que serão estudadas mais para frente no curso. O objetivo agora é a gente conseguir tocar os acordes limpos, sem parar e sem enchiar. Então essa seria a melhor opção nesse momento que a gente está estudando. Nós vamos agora, nesse final da aula, estudar as outras partes do violão que nós ainda não estudamos. Vamos lá? Vamos observar agora o desenho do violão. E a gente vai perceber, que a gente viu lá na primeira aula, que o violão tinha três partes, que era o corpo, o braço e a mão. Agora a gente vai estudar as partes menores. Vamos iniciar pela mão. A mão, a gente vai perceber que tem as tarraxas, que são essas manivelas aqui, né, que a gente, ou cravelhas, são chamadas de cravelhas também, são utilizadas para afinar o violão. Então a gente vem sempre afinar o violão, empurrando, quando a cola está afrouxa, e puxando para o seu lado, que é afrouxando, quando a cola está muito apertada. A gente vai ter uma aula daqui a alguns dias, ensinando como afinar o violão, utilizando essas tarraxas. A pestana, que é essa pecinha geralmente de osso ou de plástico, que divide a mão e o braço do violão. Inclusive aqueles acordes, que nós chamamos acordes com pestana, que o dedo 1, que é o indicador, fica em todas as cordas, é quando o indicador está fazendo a função dessa pecinha aqui, ó. Então, aqui vai ser o dedo 1 fazendo a função da pestana. Por isso que esses acordes são acordes com pestana. Vamos para o braço do violão agora. O braço a gente vai ter as casas, que são esses espaços onde a gente aperta os dedos. E esse ferrinho que divide as casas são os trastes, né? Então esse ferrinho aqui que divide. Mudou a casa, mudou o som. Cada casa vai ser um som diferente. Na próxima aula a gente vai estar estudando essas notas no braço do corpo do violão, tá bom? E tem uma pecinha de madeira, geralmente tem uma pecinha, é uma madeira mais preta, que está no braço do violão, que ela inicia aqui na peça, ela vai até lá na boca do violão. Essa é a madeira chamada escala, que é uma madeira mais dura do que o braço mesmo. Para vocês perceberem, tem duas madeiras no braço. Essa aqui que fica, essa madeira preta, que é a escala, e atrás aqui tem o braço como um todo. O corpo do violão, que é essa parte todinha aqui, que tem esse furo, né? Então esse furo aqui a gente chama de boca. É onde o som é produzido na corda, ele entra para dentro do furo, né? E amplia lá dentro, ele trema, treme, vibra e sai com um volume mais forte, com um volume maior. Ok? Então aqui é a boca. A nossa mão sempre vai buscar tocar no rumo da boca do violão, tá? Essa pecinha aqui, ó, onde amarra as cordas, que é o cavalete, onde a gente prende, tá? Essa forma de prender as cordas aqui, sempre que tem esse cavalete, é violão de corda de nylon. A gente não pode usar corda de aço nesse tipo de cavalete, ok? O violão que tem umas bolinhas, que são os violões de cordas de aço. Ele tem um pino desse tamanho aqui, que a corda vai lá para dentro, tá bom? E aí não força o braço do violão nem o tampo. Essa pecinha branca aqui, que tem a mesma função da pestana, aqui embaixo ela chama rastilho, tá? E a função dela é regular a altura das cordas. A pestana, além de regular a altura das cordas, ela tem a função de dividir a distância entre as cordas, para a gente ficar aqui o dedo na posição correta, tá bom? E agora no corpo, a gente tem o fundo, que é a parte de trás, né? As laterais. E a madeira da frente, que é o tampo. O tampo é essa madeira daqui da frente. Quanto melhor a madeira do tampo, melhor o som do violão, tá? Então esse violão que eu estou utilizando na aula aqui é um violão Rosine, da série Estúdio, tá? Por quê? Porque é um violão que já tem o tampo de madeira maciça. Então já é uma linha, é um dos violões mais... O melhor custo-benefício do mercado hoje no Brasil. Por quê? Porque ele tem uma finalidade boa e com preço relativamente acessível. Essas são as explicações de hoje. A gente agradece a todos vocês que estão acompanhando o curso. Gostaria que todos vocês que assistiram essa aula preenchessem o questionário que está aqui embaixo. Na verdade é um cadastro de todos os alunos que estão participando do curso, para a gente saber de onde que são, para a gente ter um mínimo de contato e vocês terem um retorno com a gente. Então lá no questionário vai ter, além dos dados pessoais de vocês, alguns questionários para vocês falarem um pouquinho o que vocês estão achando das aulas, dúvidas, sugestões de repertório e um pouco mais. Ok? Então, uma ótima semana para todos vocês e até a próxima aula. Tchau! 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 Tchau!